Oh mãe, vou te confessar sem medo Já não é mais um segredo que eu vou te falar Faz uma cara que eu tô frequentando Tô ficando viciado, não quero sair de lá Mas quem diria que achei o meu lugar Quando eu saio de casa, sabe onde vou parar? Quando eu saio de casa, sabe onde vou parar? Vou pra favela pra ver rabar balançar Vou pra favela pra ver rabar balançar Balança, 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 balança ر прекрасemente Ai droga Balança, 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 balança Lança, balança, balança ر Vai balançar o bicho Pra que vai balançar o bicho, pra que vai balançar o bicho Oi, pra que vai, pra que vai, pra que vai balançar o bicho Ai, droga Ô mãe, vou te confessar sem medo Já não é mais um segredo que eu vou te falar Faz uma cara que eu tô frequentando Eu tô ficando viciado, não quero sair de lá Mas quem diria que achei o meu lugar Quando eu saio de casa sabe onde vou parar Quando eu saio de casa sabe onde vou parar Vou pra favela pra ver rabalançar Vou pra favela pra ver rabalançar Balanç, 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 balança, balança, balança Lança, balança, balança, lança, balança, balança, balança Ai, droga Ai droga Oi pa que vai balança o bicho Ai droga Ai droga